Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires que está chegando para vocês no dia de hoje. Hoje nós estamos com o empresário, né? Dá uma diversificada também no programa da Tamires, né? Nós sempre vamos lá para a direção da saúde, mas o programa da Tamires não é essa saúde, não. Nós temos grandes empresários como, né? Paulo Angeli, no dia de hoje. Hoje nós estamos na empresa dele, The Angeli Eventos Empreendimentos, e vim conhecê-lo. Uma pessoa tão famosa, tão comentada, se a gente entrar na internet, se a gente procura, aparece ele em primeiro lugar. Então eu fiquei muito curiosa, e sabendo também que é de Foz, e que vai acontecer um evento maravilhoso, então, em maio. E eu fiquei muito curiosa em vim conhecê-lo. Tudo bem contigo? Tudo bem, é um prazer estar aqui, né? É como eu disse, eu trabalho no turismo, e o turismo a gente aparece muito. Eu tenho uma atuação muito forte dentro das instituições cidadãs também, eu tenho algumas nacionais que eu participo, e o próprio evento, o festival, que a gente traz todo ano aproximadamente 7 a 8 mil pessoas para cá. Então, claro, dá uma visibilidade maior. Então, certamente, o meu nome está ali, aparecendo ali. Está em evidência sempre. Paulo, você não tem só um evento. Quantos eventos você faz anualmente? Olha, na minha empresa nós temos quatro eventos, eventos próprios. Um é o festival... Olha só a responsabilidade, gente. Um é o festival, aí nós temos o Fórum Científico, que é o maior evento técnico-científico de turismo do Brasil. Eu estava comentando, nós temos um acervo de aproximadamente 3 mil trabalhos científicos, né? Está 17 anos que nós fazemos esse evento. E tudo na palestra? Tudo na palestra, encontro de estudantes, pesquisadores. Nós recebemos, em média, todo ano, nos dias do evento, de 45 a 50 universidades, né? Que vêm com representação para cá. Então, é o maior evento técnico-científico de turismo. E nós temos mais dois eventos de inovação, tecnologia e inovação, que são os dois Hackatour que nós fazemos. Sempre um em março e outro em setembro, que são eventos que buscam soluções tecnológicas para o turismo. Então, trabalhamos com eventos próprios, né? Nós não fazemos. Tem muitas empresas que, claro, dedicam o seu expertise, o seu conhecimento para servir a eventos de terceira. Nossa, não. Nós trabalhamos com eventos próprios. Agora, quando você faz esse evento, por exemplo, reúne milhares de pessoas? E você faz aonde esses eventos grandes? O evento da hoje, o maior espaço que nós temos é o Hotel Rafainha, né? É o Convention Center do Rafainha. É o que tem mais espaço. Exatamente. Mais cadeiras. Exatamente. Então, na feira do Festival de Turismo, nós ocupamos todos os pavilhões lá do Rafainha, né? Que é o maior centro de convenções de um hotel do Brasil. Então, realmente, a feira é grande. Hoje, a gente disputa o terceiro lugar em tamanho de feira com Gramado, de feira de turismo do Brasil. E isso aconteceu porque Foz do Iguaçu é uma cidade que chama muito a questão do turismo, né? Então, todo mundo quer vir para Foz do Iguaçu e nós, durante o evento, nós criamos um ambiente favorável a negócio de toda a cadeia produtiva do turismo. Então, nós recebemos hoteleiros, operadores do turismo, agentes de viagem, guias, prefeitos de destinos turísticos, ministros de turismo, secretários de turismo do Brasil todo, de Estado, secretários municipais de turismo. Então, eu gosto de dizer, eu brinco com a turma, né? Que durante o evento, nós trazemos todo o PIB turístico do Brasil para Foz do Iguaçu, né? Claro que não é tanto, mas é sempre bom a gente aumentar um pouquinho. Verdade. Você foi secretário de turismo por um tempo. Foi. Você já tinha sua empresa, eu acho, né? Com certeza. Era uma experiência que você queria ter na área do turismo e depois você pedia exoneração porque você queria fazer algo diferente ou você não queria? Não, eu na realidade, quando fui convidado, foi até uma surpresa para mim, né? Porque eu nunca pensei no cargo, nunca cogitei o cargo. Eu conquistei toda a minha vida na iniciativa privada, nunca tive cargo público. Mas foi um desafio, né? E na época, eu tive bastante apoio da Itaipu, eles ligaram, eles disseram que eu era um dos empresários de Foz do Iguaçu, que eles acharam que seria conveniente eu assumir. E a nível de Estado, o vice-governador é meu amigo pessoal, ele disse, Paula, assume, você tem que experimentar esse lado, até para entender. Algo diferente na sua vida. Então, eu assumi em plena pandemia, você vê, você é uma pandemia mundial, você assumir a responsabilidade de fazer a gestão de turismo em uma cidade como Foz do Iguaçu, durante uma pandemia mundial, é bem complicado, né? Com certeza. Então, o meu acordo foi dois anos para chegar lá, até porque eu tinha também que tocar as coisas da família, né? Vencei os dois anos, eu pedi para sair, né? Então, vamos tocar. Ficou só mesmo, então, na feiras e eventos. Exatamente, só na empresa. A tua empresa, você tem, começou que ano? A minha empresa, ela é de 2006. A fundação, a constituição dela foi em 2006. E depois, para você ter uma ideia, eu tenho um instituto também, né? Que a gente faz algumas atividades, vamos dizer assim, filantrópicas, né? Na área ambiental e turística também. Nós temos agora a representação da Azul, em Foz do Iguaçu, né? Que o grupo trabalha nisso, né? Então, dentro da área de turismo, eu acredito que eu tenho um bom posicionamento e um bom conhecimento. Tem. Isso eu te garanto que tem. Pelo que eu procurei dele, tem. Mas, vai acontecer a 18ª edição, né? Do Festival das Cataratas do Iguaçu, destino do mundo. Que forte, hein? Foz do Iguaçu é o destino do mundo, né? Foz do Iguaçu, cataratas, maravilha da natureza. Olha o que nós temos em Foz do Iguaçu. Nós temos duas maravilhas. Uma da natureza e outra da engenharia moderna, que é Itaipu. Nós temos Parque Nacional, que é patrimônio da humanidade. Olha tantos outros que nós temos, atrativos que nós temos. Marco, Parque das Aves, Museu, Movicar. Olha tantos atrativos que nós temos na nossa cidade. Compras no Paraguai, compras na Argentina, gastronomia. 80 e poucas etnias convivendo harmoniosamente. Essa é uma das grandes fortalezas nossas, como destino turístico, né? Então, é claro que o festival tem que se posicionar de acordo com a cidade que ele está representando. Então, sim, destino do mundo, é nosso. Nós recebemos tanta nacionalidade todos os anos aqui, né? Então, temos que encher o peito, bater no peito. E nós somos de Foz do Iguaçu e tudo que nós fazemos aqui realmente é muito bom e é grandioso. Então, você acha que Foz do Iguaçu, uma cidade turística, tem tudo de bom e de melhor para outros países que vêm visitar, que gostam? É a minha cidade, adoro ela, é o meu cantinho, ela é mágica, é uma cidade maravilhosa. Adoro, como eu disse, cheguei aqui com 4 anos de idade, né? Não poderia ser diferente. Não vou te perguntar a idade. É, mas eu posso até dizer, nós chegamos aqui até um fato um pouquinho pitoresco, que nós chegamos aqui em Foz do Iguaçu bem no dia que assassinaram o John Kennedy. Exatamente, né? Em novembro de 63, foi quando nós estávamos entrando na cidade com a mudança. Para você ter uma ideia, então... Você veio de onde? O pai, ele era aquele mensouro, então ele veio subindo do Rio Grande do Sul, né? Deu uma paradinha em Chapecó, depois em São Miguel do Oeste, de Unice Riqueira. E veio vindo, como dizem. E veio vindo, veio fazendo medições, aquela coisa toda e veio até Foz do Iguaçu. Daqui ele enfim, com o pé, como dizem. Daqui ele enfim, com o pé, aqui ele está repousando, né? Que já foi o velho, já foi há algum tempo, mas essa aqui ele sempre disse que era a cidade dele. Que bom. Então, né? E o tema é Festival das Cataratas, né? Festival das Cataratas, então, em 2023, é tema Turismo Cultural e Marketing Criativo. Exatamente. É que nós, o festival, ele não é só um encontro de negócio, né? Mas também de capacitação e qualificação. Então, a gente vai... nós estamos buscando pessoas com conhecimento da área cultural. Inclusive, hoje eu falei que o Ministério, o Ministério está se preparando para enviar representantes também dentro das áreas dos projetos culturais e de marketing do Ministério para fazer capacitação do pessoal da feira. Tanto da área de hotelaria, de gastronomia. Enfim, vamos mostrar para o pessoal o que tem de novo na área de marketing, né? E também fortalecer a questão do turismo cultural. Que é aqui na nossa cidade, no meu entendimento, é uma das fraquezas que nós temos. O que de prêmio você tem de mais interessante na sua vida? Porque você é uma pessoa bastante envolvente, principalmente na área de turismo, eventos. Você sempre está muito no meio. Você é uma pessoa que se absorveu muito para você, né? E tem um conhecimento muito grande. Eu, na realidade, eu tenho que agradecer primeiro o Foz do Iguaçu, que é uma cidade muito... que aparece muito no setor... Onde acontece as coisas. Ela chama muito, né? Mas eu, lá em 2006, eu resolvi fazer um evento de turismo e esse evento me deu uma visibilidade muito grande. Então, eu sou conhecido, graças a Deus, pelo evento. Então, é uma boa imagem pelo Brasil todo. Então, eu recebi em 2018 um reconhecimento do Ministério do Turismo como o segundo colocado nacional em marketing turístico. Perdi o primeiro lugar para a cidade de Salvador, para você ter uma ideia. Então, esse é um dos reconhecimentos que eu tenho com muito orgulho. Eu fui considerado, dois anos consecutivos, personalidade de turismo do estado do Paraná. Eu sou membro do Conselho Nacional de Turismo 4.0. Eu fui presidente do Contour de Foz do Iguaçu, nove gestões. Deixa eu ver aqui. Eu tenho o reconhecimento da Palestina, a medalha de honra da Palestina. Essa é uma das medalhas mais importantes que você tem. Para mim, é. Para você. Para mim, é uma das mais importantes. É um reconhecimento muito bom. É um povo sofrido, que batalha muito. E eu reconheço a luta deles por um espaço. Eu ganhei da Rádio Turismo da Espanha a medalha de ouro, também o reconhecimento pela atuação no marketing turístico, a Cruz de Mérito do Turismo, tem o título de comendador. Eu fui convidado a fazer parte de uma ordem também dos cavaleiros do Caminho de Santiago. Hoje, no Brasil, nós somos poucos, mas são aproximadamente 1.100 cavaleiros no mundo todo. É uma ordem muito antiga, que na sua concepção foi feita para proteger os peregrinos no Caminho de Santiago. Então, é claro que agora, nesses novos tempos, é uma ordem mais voltada para a divulgação, para o turismo, para a capacitação, para a qualificação também de caminhos religiosos turísticos pelo mundo. E eu deixo aqui, mostrando para todo mundo, que eu carrego com muito orgulho isso. Todos os prêmios, além de tantos outros que eu tenho, não menos importantes, mas claro, cada um deles tem o seu valor dentro do setor turístico, mas me orgulho muito de todos eles. E tenho eles à mostra aqui, para que todos que venham aqui me visitar, vejam aquilo que eu conquistei. Eu comentei contigo, sobre a entrevista do médico, e eu aprendi que é muito bom você mostrar aquilo que você conquistou. Então, eu faço isso, não é soberba, não é nada, eu faço isso com muita alegria, porque é muito bom as pessoas reconhecerem. Você tem que se enviar disso, a tua dedicação, e não só a sua dedicação. Na verdade, você trabalha com a família, né? A tua esposa também é bem envolvente no teu trabalho. A minha esposa é arquiteta, ela que cuida do layout da feira, ela se especializou no negócio da família, ela é arquiteta com pós-graduação em cenografia, decoração, iluminação. Então, hoje, a maioria dos estandes da feira é desenho dela, ela tem o reconhecimento nacional pela qualidade da criação dela, dos eventos. Tem a minha filha, que é a coordenadora, que trabalha aqui. A minha filha mais velha cuida da loja da representação da Azul que nós temos. O meu filho é advogado, tributarista, também está dentro da empresa. É uma empresa familiar. Uma empresa completa. É uma empresa completa. E os nossos funcionários. Eu até brinco com a turma que o Dom entra aqui e peça o jardim de infância. Tudo funcionários novos, mas eu gosto muito de trabalhar com estagiários que a maioria já foram contratados como funcionários efetivos, mas entraram como estagiários. Então, toda uma pesada nova, sangue novo, a vontade de trabalhar diferente, cabeça diferente. Depois você vai dar uma olhadinha para você ver. Verdade, eu tenho observado aí. Você trabalha com uma turma bem jovem. É, bem jovem. Inclusive eu. Com certeza, mais jovem. Hoje a tua empresa, então, é a família trabalha. Todos eles. Estou tudo envolvido. Você é envolvido, a esposa é envolvida, os filhos também. Exatamente. Exatamente. Todos estão dentro da empresa trabalhando. E como se encontra? Cada um fala do seu trabalho. Não, não, não. Nós falamos do trabalho dentro da empresa. Só dentro da empresa? Fora da empresa? Não, fora da empresa não dá. Até porque é uma empresa de eventos. E quem trabalha com eventos sabe do dinamismo, da execução das ações e também da velocidade dos problemas. Eventos é legal de trabalhar justamente porque isso é muita emoção. Verdade. E está tudo já mais ou menos preparado? Claro, claro. Tudo mais ou menos preparado. Um você já começa a organizar o próximo? Termina um, já começa a organizar o próximo. A equipe já sabe, trabalhando, inclusive, na questão dos estandes, do marketing, da prestação de contas. Sim, todo ano, aproximadamente, 240 estandes. Nós temos, e como existem estandes que trabalham de forma cooperada, todo ano, aproximadamente mil marcas que estão em exposição. Sim, sim. Agora, cada marca monta o seu estande? Não, nós temos cooperados. Ou vocês que montam tudo? Não, eu vou dar um exemplo para você. Santa Catarina, por exemplo, eles têm um estande, um estande grande, sempre preparado, mas eles trazem empresários de Santa Catarina. Então, vem 30, 40 empresas, são 30, 40 marcas dentro do estande de Santa Catarina. Sim. Só para te dar um exemplo, né? Sim. Então, nós temos 240 estandes e aproximadamente mil marcas. Isso é a nossa média anual. E marcas variadas. Marcas variadas. Tudo que eu posso imaginar o turismo. Dentro da área de tecnologia, fornecimento de tecnologia para gestão. E avança, porque avança tanto o mundo. Dentro da área de tecnologia para a gestão, tecnologia para o marketing, tecnologia para tudo, enfim, que a gente busca bastante. Aí são destinos turísticos, atrativos turísticos, hotelaria, gastronomia, instituições públicas, instituições privadas, né? Quer dizer, tem, tem, a gama é toda. Mas todas têm alguma relação com a cadeia produtiva do turismo. Todos escritos já, tudo certo? Tudo escrito, tudo certo. Estamos só esperando agora, dia 31, para começar o grande encontro de negócio de novo. E dia 31, então, tem o coquetel? É a solenidade, né? De abertura, solene. Já temos confirmado a presença do presidente da EmbraTur. Hoje eu conversei com o pessoal do ministério, já está na agenda da ministra do turismo. Então, essas personalidades, eu acredito que vão vir para o evento, né? O vice-governador, desde a primeira edição ele vem, né? O Darcy Piana, meu amigo pessoal, ele não falhou. Todos os anos, 18 anos. Ele é muito vivente. Ele esteve aqui em todas as edições, né? Então, eu sei que está confirmado até 2030, no mínimo, né? A presença dele no evento, né? Além, você vê, nós aproximando, na abertura, nós temos, no mínimo, 100 prefeitos, né? Que vêm para cá para o evento. No mínimo, nós chegamos a ter 200 prefeitos só na abertura. De cidades turísticas ou cidades que têm interesse em promover a atividade turística, né? Além de secretários de turismo e empresários. O nosso forte sempre foi Brasil e os países do Mercosul, então, que a maioria estão sempre representados. A Argentina já confirmou, o Uruguai já confirmou, o Paraguai estamos em tratativas, né? Para virem para cá. Eles estão ali na época de eleição, então, sempre é um pouco mais complicado, né? As instituições públicas em época de eleição. Mas, normalmente, os países do Mercosul confirmam. E do Brasil, todos os estados brasileiros, normalmente, confirmam também. Então, tá. A sua unidade de abertura, dia 31, e a feira 1 e 2. Estão todos convidados. Será muito bem-vindo. Paulo, só tento te agradecer pelo carinho e atenção que você deu aí para o programa da Tameles. Eu era curiosa para te conhecer. Obrigado. Obrigado pelo espaço que vocês sempre dão para a gente aí. E vamos seguir a vida. E o programa da Tameles chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Hoje foi um prazer muito grande vir conversar com o Paulo Angeli. Essa figura conhecidíssima, um grande empreendedor, uma personalidade. Para mim, ele é. E, com certeza, para você também. Eu volto a qualquer momento com mais uma edição do programa da Tameles somente para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.